E já começo com um lançamento maravilhoso pra vocês. Olha que perfeição esse look. A blusa é num tecido de crepe, é um tecido bem levinho, tem essa manguinha meio quarto, botões todos funcionais, lembrando que não é um conjunto, tá, gente? Aqui é vendido separadamente, a saia num tecido alfaiataria, tem esse detalhe aqui na parte de baixo, ó, com essa estampa maravilhosa. E que caimento, gente, mexe muito bem. Não resisti, gente, tive que colocar esse vestido pra mostrar pra vocês. O tamanho dele, gente, vai até o tamanho 52, do 38 ao 52. Todo no leste de algodão, bem acinturado, manguinha princesa, com detalhe com elástico, bola arredondada no comprimento midi. Muito perfeito, né? Coloquei agora uma chamise maravilhosa, estampa exclusiva, decote em V, botões funcionais, acompanha um cinto, ó, a manguinha meio quarto, mais soltinho o modelo, fica bem confortável, é forrado, tem essas fendas aqui nas laterais, no comprimento midi. Linda, né? Mais um lançamento lindo da coleção Scandal, disponível aqui na Calde, gente. Olha esse vestido, que perfeição, num tecido de crepe, tem detalhes com entremeios, elastecos na manga, esse decote quadrado que é maravilhoso, gente. E olha esse detalhe aqui na parte de baixo, e ele ainda tem, ó, essa fenda aqui na frente. Gente, que perfeição! Finalizo aqui na Calde, apresentando pra vocês essa chamise maravilhosa. Gente, só vocês vestindo as peças da Calde, pra vocês entenderem o caimento. É sério, veste muito, muito bem. Essa aqui, ó, desenha no corpo, tem esses botões todos funcionais, esse decote em V, manguinha meio quarto, super confortável. Tem esses bolsos aqui na frente também, acompanha o cinto do mesmo tecido, e tem, ó, fenda nas laterais bem discreta, no comprimento midi. É uma peça versátil, que pra usar com tênis ou rasteira fica lindo também, viu?